A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Come on, pássaro. Come on, pássaro. Calde, calde. Come, pássaro. Come. Calde, pássaro. Come on, pássaro. Come on, pássaro. Come on, pássaro. Go and see the patient. Okay, sir. Hurry up. Doctor, Sharadji's blood arranged. Ho gya? Thank God. You know, God. Go another one. Música 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 Thank you sir, thank you So you can join them Auditorium Go straight and then you take a right Thanks, my letter Bye Thank you Dear students, silence please Excuse me, may I? Yeah please Thanks Can I have your attention please? A hearty welcome sir Thank you Thank you sir Thank you sir Now, the second rank goes to Ram Congratulations Mr. Ram And the first rank goes to The first rank goes to The first rank goes to Sharag What happened Mr. Ram The first rank goes to 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 Why are you still standing like this? Sir, that student is He's a little mental Mental? Is he a mental? And the first rank goes to He's a mental But a very brilliant guy Sir, for the first rank goes to The second rank goes to The first rank goes to The second rank goes to But no one has The first rank goes to The first rank goes to So, I can't do anything Oh Sir, there are 100 people's Brilliant talented student Who is he? Hey principal sir You said the same thing He's like the same He's always the same He's always the same He's always the same He's not showing his He's not the same Sir, the rank goes to He's not the same He's not the same Who is he? Then who is he? The first rank goes to Rock and star 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 What, principal sir? Is he a police officer? Sir, he's a police officer He's a police officer I've also got to know Rock and star Rock and star Here is the common style Here is the common style Here is the common style But I have no different style I have no good style Rock and star Rock and star Wasp! It's... Rocking stars! Hey! Rocking stars! Uhuh... 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 Our principal sir. Uhuh... Eles... ... Don't tell me a mercado... Eu sou mental, louça, craque, assim, e assim, e assim, e também dizia que eu sou muito brilhante e talentueiro. Por causa do brilhante, eu sou muito bom para o brilhante, eu sou muito bom para os homens, e os homens também não estão ficando com os homens, e os homens também não estão ficando com os homens, e eu não estou ficando com os homens, por isso que eu me enriquei. a 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 Sr. Sharad, o último e não o menos candidato é Ms. Swathi. All the best. Thank you. Hi, eu sou Swathi. Eu sou uma estudante médica. Mr. Sharad disse que a nossa cidade é muito grande. Então nós podemos usar ela como o manpower. Às vezes a gente tem que ser muito importante. In order to do that, we have to make sure that every facility is available at every part of our country. So that any person, rich or poor, is able to get that facility anywhere in India. Thank you. Ok, thank you very much. Apeke results, notice board pe, ya pher SMS dvara, apeko bhej diye jayenge. Thank you once again. You all can leave now. Iswathi. Us mental ko jegaane ke kya zhorur athi? Tu ne agar usse uthaia nahi houta na, to usse forum se nikaal diya jata. No, madhu, aisa nahi hai. Usse maine jaga ya, tabhi toh pata chala uske paas kya ideas hai. I think he is quite brilliant. Kitna simply bata diya na usne. Ab samji, agar mein usse nahi uthaati, toh itna achha plan miss ho jatata na? Hmm, sahih kaha du ne. Tu ne uspore meherbani ki, at least, ek thanks to bool sakta tha na? Oh, nahi, but mostly manajos ke liye kiya, woh uske baare meh soch raha hooga. Sharat. Sharat wake up. Sharat wake up. Sharat. 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 O que é o que é? Você e o o mamãe, o amor é uma ameaça? O amor é um amor? Um amor é uma ameaça, mas você não lembra-se? Mas você não lembra-se? O nosso amor é uma ameaça de saber. Ele também está aqui. Não tem nada, papá. Quando você viu a primeira vez, a mamãe, a pincenaça e a água, você vem para a água e morrida e morrida. É uma ameaça-se. Uma ameaça-se. Não é uma ameaça. Hoje ela é uma ameaça. Seja, agora é uma ameaça. Seja, quando eu morrida, então eu vou morrer. o que você vai ficar com isso? Eu também estou com isso. Você também está com isso? Eu também estou com isso. Quem é o cara? Não, não. Você vai pensar em que você vai. Eu vou pensar em que você está falando. Eu vou pensar em que você está falando para mim. Eu vou pegar o meu amigo e eu vou pegar o meu amigo e eu vou ver. Eu estou falando para mim. First time Kuch toh hua hai Mujhe neen kuyo nahi a raha Kya hua hai Kucho semujh meh nahi a raha Mujhe u'tha hai na Kaili tel lene Kul chakar usse thanks kahe dunga Kul kisii bhi tarea Usse bata karni hoaghi Khaa khaa dhundu usse Usdn jo ladki mili Uske bare meh 5 paise kabhi knowledge nai hai Acha Eks thanks kehnne ke liye Us ladki ko dhundna mere liye Itna zaruri ho gya hai kya Idea cancel Hi Hi Thanks Thanks kyu Woh kal mein sora tha na Aapne meh ujhe ujha hai tha Usse ke liye Usse ke liye kya tha Thank you kehnna It's okay Aapne meh Oh kya baat kuroo Isse Shradi Jantti houn Jantti houn Koffi pine chale And Nne, ne, 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 ne pisa JIM Nain Okay Koffi Koffi Body meh heat Peidakerti Gannie ka juice pine chalye gya é é eu eu o 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 i'll inform this to the boss excuse me sir sorry sir the meeting which was fixed today has been postponed to 17th of this month oh really day after tomorrow that's something then today's 15th march yes sir today is the birthday of Swati I wish I 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 E aí 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 E aí